Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo diferente que eu nunca fiz aqui que é eu cuidando do meu cabelo por uma semana. Gravei uma semana inteira pra vocês, tô fazendo introdução agora no final da semana mostrando todos os produtos que eu usei. Eu queria muito fazer esse vídeo e eu não sei porque eu nunca fazia e enfim, hoje chegou o grande dia. Então eu trouxe aí pra vocês uma semana de cuidados com esse cabelo que vos fala espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu tentei ser o mais... explicar o máximo que eu podia pra vocês tentei gravar em etapas diferentes pra não ficar tão cansativo, enfim, vocês vão ver. Eu fui deixando uma média de preços de cada produto pra vocês inclusive se vocês forem fazer alguma compra de produto lá na Coponomia tem várias lojas, essas lojas que vendem produtos pra cabelo, cosmético, perfumaria né é só você pesquisar a loja que você quer comprar e aí você já aproveita e pega um desconto, senão o seu dinheiro de volta que é ativando o cashback é só você fazer o cadastro aqui pelo meu link que eu sempre deixo aqui na descrição pra vocês daí você baixa o aplicativo, pesquisa a loja que você vai comprar o produto e compra direto pela Coponomia é super fácil, vale a pena, então fica aí minha indicação pra vocês e agora sim, bora passar uma semana comigo cuidando desse cabelo hoje é segunda-feira, dia 13, dia 13 de setembro, se eu já falo coisa errada, corrija aí eu queria começar assim, bem realzão, acabei de acordar e segunda-feira é o dia oficial de lavar o cabelo, pelo menos pra mim, eu sempre começo a semana lavando o cabelo bom, então eu ainda tô de pijama, eu nem penteei o cabelo hoje eu não dormi de touca, eu não dormi com fone de setinho, eu dormi com nada então ele tá todo embaraçado, todo embaraçado eu só arrumei a franja aqui assim, ó, arrumei assim pra começar o vídeo mas então vamos começar desembaraçando esse cabelo confesso pra vocês que eu estou precisando comprar uma escova eu tô querendo comprar aquela tease ah, eu não vou saber falar, mas eu deixo uma foto aí pra vocês que todo mundo fala que é boa, que não quebra o cabelo porque eu tenho essa aqui velhinha, ela tinha até cabo, mas quebrou antes de passar qualquer produto com o cabelo seco eu desembarasso o cabelo então eu vou pegando aos pouquinhos e vou de baixo pra cima até eu conseguir desembarassar tudo deixa eu consertar aqui a franja que eu tinha jogado de lado mas ó, a gente tá bem embaraçado, tá? e aí o que eu vou começar fazendo hoje? eu vou começar aplicando um tônico no meu cabelo o tônico que eu vou usar é esse tônico de alho eu confesso pra vocês que eu não tenho uma opinião formada porque eu não tô usando ele certinho eu achei o cheiro dele muito, não forte, mas um cheiro enjoativo eu tenho rinite ficou aquele cheiro aqui, ó, acho que uns dois dias aí algumas minhas falam, Dani, coloca cravo dentro que aí ele tira um pouco esse cheiro e aí eu tô querendo fazer isso então é esse o tônico que eu estou usando agora pretendo, ó, essa semana eu vou usar a semana toda com vocês sempre que eu for lavar o cabelo, duas horinhas antes eu vou passar ele é um tônico baratinho vou colocar uma média de preço dos produtos que eu for mostrando e aí agora eu vou aplicar eu aplico o tônico por todo o meu couro cabeludo e vou dando uma massageada ele já vem com esse aplicadorzinho que eu achei que fica bem tranquilo de usar e duas horas antes de lavar o cabelo eu não aguentaria dormir com ele, eu acho então eu prefiro passar duas horas antes aí quando ficar faltando uns 20, 15 minutos pra eu lavar o meu cabelo eu vou voltar e vou passar o meu pré-xampu que aí eu mostro pra vocês não sei se vocês já estão cansadas de ver se vocês me acompanham, vocês já sabem qual que é o meu pré-xampu eu vou abrindo no meio do cabelo e vou massageando nunca massageiei em couro cabeludo com a unha você tem que massagear com o dedo se você massagear com a unha você pode ir criando um machucadinho, sabe? aí eu vou passando assim, eu nem sigo aqui essas aplicações é o tanto que eu acho que o meu couro cabeludo está molhado e aí eu vou massageando o cabelo vai ficar nessa farofa aqui mas não é problema não depois que lava, sai tudo eu acho que é muito importante você fazer essa massagem quando você aplica alguma coisa no seu couro cabeludo pra ela realmente penetrar não só jogar por si duas horas se passaram duas horas e meia na verdade e eu vim passar o meu pré-xampu vou passar ele bem rapidinho aqui porque eu tenho 15 minutos de intervalo o pré-xampu que eu uso, que eu amo é o Yamasterol eu ainda vejo muitos de vocês com dúvidas sobre o pré-xampu vocês podem escolher uma máscara do gosto de vocês pode ser uma máscara baratinha pode ser uma máscara que você não gostou tanto tem muita gente que usa aqueles potões da Scala qualquer um daqueles potões serve pra pré-xampu também eu comprei esse aqui de 900 gramas acho que eu paguei 21 reais estava aqui embaixo o valor eu acho que ele super vale a pena mas os potões da Scala são baratinhos também você pode usar qualquer um desses fica no seu critério e pra que serve esse pré-xampu? ele hidrata? ele faz melago? não eu queria já falar isso pra vocês pelo que eu entendo vocês sabem que eu não sou das maiores especialistas o pré-xampu ele vai ajudar a proteger o seu fio do xampu na próxima vez que eu for lavar o cabelo que hoje eu já falei demais eu vou mostrar pra vocês como é que eu lavo meu cabelo e aí vocês vão entender eu passo o pré-xampu antes de todas as lavagens virou costume pra eu não passar ou eu tenho que realmente estar com muita pressa são 15 minutos que eu deixo no cabelo então é muito rapidinho então toda vez antes de toda a lavagem 15 minutos antes eu venho aqui e passo meu pré-xampu eu passo ele por todo o comprimento do meu cabelo não tem uma quantidade séria não precisa encharcar o cabelo mas sente ele molhado assim e eu passo o pré-xampu até a altura da orelha aqui eu não venho até a raiz ela não separa o cabelo em muitas partes em duas partes tá ótimo e venho passando então agora eu vou esperar aqui os 15, 20 minutos e aí eu vou lavar meu cabelo normalmente então agora eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu vou usar pra lavar meu cabelo hoje, segunda-feira então de xampu eu usei esse xampu da Richer Professional eu acho que é assim que fala a marca eu amo esse xampu e ele é o meu de sempre praticamente ele é um xampu nutritivo eu acho que ele deixa o cabelo muito leve eu sinto o cabelo limpo e eu uso ele em quase todas as lavagens de máscara eu usei essa máscara da Bio Estratos ela é uma máscara de hidratação e pensa numa máscara boa de preço melhor ainda eu vou deixando aí a média de preço pra vocês ela é pra todos os tipos de cabelo é uma máscara muito levinha nossa, a Bio Estratos me patrocina eu tô fazendo a maior publi aqui aí eu tô mostrando a consistência dela é uma consistência muito levinha e ela hidrata muito o meu cabelo pelo menos pro meu cabelo serve muito bem e quando eu falei lá no Instagram dela com vocês muita gente também falou que gostava e pra finalizar eu passei o condicionador da mesma marca do meu xampu aprendi com vocês que o condicionador vai depois da máscara pra fechar a cutícula do cabelo eu passo ele deixo um tempinho e aí eu tiro o normal e de chuveiro foi isso estou de volta hoje é quinta-feira e eu tô indo no salão fazer uma hidratação no cabelo então eu vou pôr aqui nesse vídeo a hidratação que eu vou fazer é de reconstrução e aí na volta eu falo mais com vocês sobre como que eu monto mais ou menos o meu cronograma vou tentar gravar lá porque é um job na verdade então eu tenho que fazer conteúdo pro Instagram mas eu mostro pra vocês porque o foco desse vídeo é hidratação de cabelo e como casou de ser nessa semana eu vou gravar e estou saindo atrasada e descabelada só pra variar um pouquinho eu cheguei do salão almocei comecei a ver as coisas da faculdade e capotei o corsa mas vamos ao que interessa vocês viram aí que eu fui do salão fazer hidratação daí o que eu queria falar com vocês hoje a minha hidratação ela foi de reconstrução eu, Daniela faço reconstrução uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas porque o legal de você montar seu cronograma é colocar o que seu cabelo precisa às vezes o que meu cabelo precisa não é o mesmo que o seu precisa então quando vocês forem montar tomei cuidado com isso reconstrução meu cabelo não precisa tanto meu cabelo ele é um cabelo saudável esses dias às vezes eu tava falando no story que tem uma máscara que eu já tentei usar várias vezes uma da Revlon vou deixar a foto aqui pra você que tá ali no banheiro e aqui tá uma bagunça mas eu desisti de usar e aí uma seguidora fez um comentário que é exatamente isso ela falou, Dani às vezes é porque o seu cabelo não precisa da reconstrução que ela dá que é uma reconstrução muito potente e é realmente isso então quando vocês forem montar o cronograma de vocês pare e vê o que seu cabelo tá precisando seu cabelo precisa de mais reconstrução de mais hidratação ou de mais nutrição essa semana então eu já fiz uma hidratação que foi a primeira o primeiro é na segunda-feira que eu clavei o cabelo hoje eu fiz a reconstrução no salão o legal é você descobrir o que seu cabelo tá precisando ele precisa de reconstrução ele tá muito quebrado ele sofreu algum corte químico por exemplo ele precisa mais de uma hidratação de boa e aí você monta o seu cronograma então é isso eu queria falar pra vocês hoje eu amei a hidratação que eu fiz eu dormi ali no sofá então ela já deu uma mas ainda tá eu pedi pra ela fazer uma escova modelada assim sabe que eu falei que eu gostava de volume já cheguei falando ah eu não gosto de cabelo desescorrido quem me acompanha sabe que eu sempre falo isso aí mas agora eu cheguei dormi fiquei esfregando a cabeça no sofá né que eu me mexo pra caramba e agora eu vou pra academia pra ir pra academia eu vou aproveitar pra falar disso já eu faço um coque bem alto no meu cabelo sabe aqueles coques de coqueiro aqui e vou não treinem não façam aeróbios sei lá o que vocês fazem com o cabelo solto suor gente arregaça cabelo se você deixar em contato então não treinem de cabelo solto eu sempre pego essas pretinhas assim mesmo faço meu coque às vezes é melhor vocês usarem aqueles escoantes de cetim eu não uso pra ser muito sincera com vocês porque eu acho que ele não prende com muita força meu cabelo aí eu acabo tendo que ficar pondo a mão passando suor no cabelo todos os dias eu treino então não tem muito o que ficar escolhendo eu só escolho lavar no dia que eu faço menos esforço que é hoje que é dia de braço por exemplo então é isso sábado eu tô de volta pra mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar essa semana eu consegui ficar lavar meu cabelo na segunda de manhã fiquei terça e quarta e aí lavei hoje às vezes eu lavo dia sim dia não é porque hoje eu já sabia que eu teria que ir ao salão então eu dei uma segurada mas normalmente eu lavo dia sim dia não meu cabelo ele não é um cabelo muito oleoso ele não tem raiz muito oleosa mas isso vai de pessoa também eu já vi que é mito esse negócio de que lavar cabelo todo de estraga e é verdade que se você fica muito tempo sem lavar o cabelo pode afetar no crescimento mas enfim eu considero que é de cada um essa questão da lavagem então é isso hoje eu queria falar mais com vocês sobre o tal do cronograma capilar sábado eu tô de volta sábado o dia de tomar banho e lavar cabelo comecei lavando meu cabelo com o mesmo shampoo que eu usei nos outros dias aí eu fiz uma nutrição no sábado eu usei essa máscara da Eudora a Nutri Rosé eu amo essa máscara e usei o mesmo condicionador da linha nesse dia eu decidi gravar eu lavando meu cabelo pra vocês eu tô mostrando que eu tinha feito o pré-shampoo com Yamasterol eu só não passei o tônico de alho confesso eu começo molhando meu couro cabeludo entra e sai da água e é isso que eu queria falar pra vocês não precisa retirar o pré-shampoo antes de passar o shampoo aí eu começo a passar o shampoo normal com a ponta dos dedos apenas no couro cabeludo jamais no comprimento e aí vocês podem ver que esse shampoo que tá escorrendo pelo comprimento já vai ser o suficiente pra ir retirando o Yamasterol que foi o pré-shampoo que eu usei no caso daí eu comecei a passar a minha máscara que eu usei foi a de nutrição e eu gosto muito de fazer esse processo que se eu não me engano chama enluvar que é simplesmente você pegar mechas menores e ir fazendo esses movimentos tem que ser devagar é que eu acelirei o vídeo porque senão não adianta de nada aí eu vou fazendo isso mecha por mecha e eu deixei um tempo no cabelo acho que eu deixei uns 15 minutos mais ou menos e daí eu passo por último o condicionador o condicionador eu passo pra fechar as cutículas eu sempre uso condicionador eu sei que nem todo mundo gosta e apenas no comprimento do cabelo jamais no couro cabeludo bom dia gente segundamos de volta e último dia vim aqui gravar pra vocês vou lavar meu cabelo hoje eu vou falando não liguei o chuveiro ainda eu faço rodízio de shampoo mas normalmente quando ele acaba eu amo esse shampoo aqui então eu sempre uso ele normalmente é o que eu tô usando as últimas duas vezes que eu comprei o shampoo eu comprei desse daqui então eu vou lavar com esse shampoo de máscara hoje eu vou usar uma de hidratação vou voltar começar a semana fazendo hidratação de novo essa morte súbita eu já indiquei ela no Instagram pra vocês eu amo essa máscara e de condicionador eu vou usar o da mesma linha do meu shampoo condicionador eu costumo dar uma variada maior mas depende da semana também e é isso que eu vou usar pra lavar meu cabelo hoje que é segunda-feira completamos uma semana de vídeo gente só uma coisa que eu esqueci de falar sobre protetor térmico os protetores térmicos que eu mais uso é esse daqui da Revlon acho que eu mostrei pra vocês no primeiro dia ou no segundo e esse daqui da Lovel no sábado que eu queria meu cabelo um pouco mais pesado eu usei esse daqui da Lovel mas normalmente eu uso esse daqui eu passo protetor térmico sempre em toda lavagem mesmo se eu não for usar alguma fonte de calor secador ou babyliss enfim eu sempre passo protetor térmico então só esse adendo que eu queria fazer acabei de lavar meu cabelo por isso que tá assim acabei de tirar da toalha aí eu pentei o normal hoje eu não sei se eu vou secar no secador vou deixar dando uma secadinha natural depois eu jogo em um ar frio só pra finalizar mas isso que eu queria falar pra vocês que eu uso protetor térmico em todas as lavagens por último e não menos importante eu queria falar pra vocês sobre reparador de pontas eu uso reparador de pontas duas vezes ao dia todos os dias não só quando eu lavo o cabelo o que eu faço a maior propaganda pra vocês que eu uso há muito tempo é esse aqui da Eusev o Hora Extraordinário que rende pra caramba eu uso todos os dias no meu cabelo eu não passo muita quantidade porque é óleo né querendo ou não ele acaba dando uma oleosidade pro cabelo passo só aqui no comprimento nas pontas o meu cabelo ele não é oleoso então às vezes eu até passo um pouquinho aqui na parte de cima mas isso só no primeiro dia que eu lavo e isso ajuda demais a você manter as suas pontinhas sempre alinhadas evitar que ela quebre então duas vezes por dia todos os dias eu passo o reparador de pontas e o único que eu uso é esse da Eusev mesmo não tenho outros pra indicar pra vocês porque eu realmente sou fiel a esse olhinho faz muito tempo eu já sei que eu influencei algumas de vocês a comprarem inclusive mas reparador de pontas eu acho que ele é mais fácil assim de encontrar um legal pro seu cabelo saí do banheiro que tava dando muito eco na minha voz só percebi depois mas o vídeo foi esse a última coisa que eu queria falar com vocês era sobre o reparador de pontas eu espero que vocês tenham gostado se você gosta desse tipo de vídeo deixa o like pra eu saber porque eu nunca fiz esse estilo aqui no canal aí eu posso até gravar outras semanas quando eu começar a fazer o rodízio com outros produtos porque eu costumo fazer e foi isso espero muito que vocês tenham gostado vou deixar meu Instagram passando aqui um beijo enorme e até os próximos vídeos